Você sabe, você tá aqui agora na Globo e saiu da Record. Eu quero ver um grande debate sobre essas emissoras no quadro, debatendo-se! Tatar vai defender a Rede Record e Mion, a Rede Globo. Eu acabei de chegar, gente. Por que eu vim fazer esse programa primeiro? Eu nunca estive lá. Primeiro tema é, quem tem o melhor elenco? Começa com Tatar falando de Rede Record, 15 segundos, valendo. A Rede Record tem o melhor elenco porque são atores reciclados da Globo. Pessoas que foram demitidas, que a Bela Gil reciclou totalmente com alimentos orgânicos, pôs peruca, pôs um versículo e é assim... Obrigado. 15 segundos. A Rede Globo tem os melhores artistas, os melhores contratados que existem. Eles nem precisam de rede social, eles não precisam de nada. Eles simplesmente são. Eles existem. Eles já estavam aqui antes de nós. Ok, obrigado. Puxou bem o saco. 5 segundos. Mas lá são atores antes de Cristo. É uma coisa antiquíssima que, quando Moisés abriu os mares, saiu Sérgio Maroni e falou eu quero ser protagonista. Então ele foi chamado lá. Salários. 5 segundos. Nós pagamos o justo porque os nossos artistas merecem. Nós gostamos de fazê-los sentirem bem. Obrigado. Nós temos Roberto Justus, que nem artista eles. Um. Um segundo. Roberto Justus não ganha salário. Obrigado. Novelas. Quem tem as melhores novelas? Começa com Mion falando da Globo. A novela da Globo conta com nomes como... Susana Vieira. Como Tony Ramos. A Rede Record conta com autores como Sérgio Maroni, Sérgio Maroni e Sérgio Maroni. Não. Desculpa, Deus. Desculpa, Senhor. Não tem um programa para entregar. Bebedouros. Qual emissora tem os melhores bebedouros? Mion. Olha, eu acredito que a Record tem os melhores bebedouros, porque nós já não trabalhamos mais com isso há bastante tempo. Aqui nós temos água de garrafa. Quinta segundos. A nossa água é benta. Próximo item. Bandejão. Qual emissora tem o melhor bandejão? Olha, eu não tenho como não louvar o bandejão da Rede Globo. Um bandejão com as bandejas são douradas. E o cardápio é baseado numa especialidade da família. Petiscos Marinhos. Obrigado. Cinco segundos. E o nosso é bicho com arroz de pato. Bispo com arroz de pato. Melhores realities. Começa com Mion. Valendo. A Rede Globo tem os melhores realities. Nossos realities têm audiência incrível. São muito criativos. E nossos realities são melhores porque não tem o Marcos Mion apresentando. Ele apresentou na Record. Ok. Cinco segundos. Nós temos... Nós tínhamos o melhor apresentador que agora foi pra Rede Globo e pra pagar o salário dele. Toda a galera que não for demitida será demitida. Obrigado. Obrigado. Cinco segundos. Cinco segundos. Ah, Marcos, vai tomando teu corpo. Esse foi debatendo certo. Eu vou te falar uma coisa. Era mais fácil fazer esse exercício quando a gente tava na MTV, viu? Não tinha nada. Não devia nada a ninguém. Era mais fácil, viu? Não, eu vou ser a favor. Eu vou ser incrível. E eu falei as parádios. Eu não falo nada. Eu tô processada. E você que tá pagado. Lembrando da sua experiência como ator, como apresentador, como cara gostoso pra caralho, uma série de coisas, eu queria fazer um improviso com você misturando tudo isso. Agora é hora de dar sua sunga no quadro Roleta de Gêneros. Vocês vão começar numa novela de época. Você é um cavaleiro e a Tatá é uma dona de fazenda e vocês se encontram. Olá, senhora. Ora. É um prazer poder estar aqui, finalmente conhecê-la. Ora, como é que você entrou nas minhas terras? Sem avisar que tava vindo. Ora, eu sou o cavaleiro responsável pela segurança da terra. Ah, ora. Ah, então pode entrar. Novela mexicana. Eu vou abrir a porteira para que tu entres como quiseres. Eu não sei se tu está preparada para o que está por vir. Mas Héctor, Héctor me contou a verdade. O que é isso? O que ele disse? O que ele disse? Me diga, mas Héctor. Héctor me contou que os ferrones pularitos de tu e ele estão aqui para fazer o que nós podemos fazer. Carajo. Não entendi carajo. Ninguno. Filme de terror. Eu vim aqui. Atrás de você, senhora dona da terra. Ah, eu não sou uma senhora qualquer. Eu sou a pequena Chucky. Meu Deus. Sim. É ela. É. Televendas. E você agora pode comprar o seu maravilhoso minhão portátil que você vai estar lendo para casa, lendo onde você quiser. Você pode comprar por R$ 3,90. Ninga agora, não perca, ainda ganha faca, ganha gold, ganha dada uma chupada na costosa. Você ganhou o que você quiser, não se dá leveiros, não é não? Sim, sim, sim. Enquanto você pagar é por isso, não responda ainda, porque você ainda leva a grande Tata Werneck. Ela que está aqui. Ela está pronta para animar a sua festa. Ela está pronta para cuidar da sua filha, a idade de mamá, colocar no skate, tirar fotos e responder perguntas à noite através do seu Instagram. Você tem alguma dúvida? Chame Tata Werneck. Ela pode tirar todas as suas dúvidas e resolver os seus problemas. E ela corta a faca, corta você, chupa o seu pau e depois toma com você e você não precisa pagar nada por isso. Ligue agora, adicura já.